Será que os meus avós viram o Paulo Rocha a filmar aqui da janela? Em 1963? Amém? O meu coração é um balão Sobe cheio, cai no chão O meu coração é um balão Que sobe cheio e vazio cai no chão O meu coração é um balão O meu coração é um balão